Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, pra começar essa semana com chave de ouro, a Tia vai falar sobre uma data comemorativa. Dia 1º de março é aniversário da nossa cidade, do Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa. E por conta disso eu preparei uma atividade onde vocês vão colorir um Cristo Redentor, que é esse monumento aqui, só que muito mais divertido do que esse que eu já mostrei. Tá aqui ó, essa é a imagem que vocês vão colorir e eu vou deixar em PDF, tá? Quando você voltar pra escola, a gente vai colar no seu caderno pra ficar bem bonito, combinado? Capricha, hein? Eu preparei algumas atividades pra gente realizar no nosso caderninho, tá bom? Se você ainda não tiver o caderno de atividades, você pode fazer em uma folha de ofício. O importante é não ficar de fora das atividades, tá bom? A primeira coisa que a Tia Nath vai pedir é que vocês peguem em uma folha de ofício e escrevam o seu nome, bem grandão, na folha de ofício. Eu vou fazer na lousa pra vocês visualizarem melhor, tá bom? Como os únicos amiguinhos que ainda estão no ensino remoto são o Lucas e a Ana Luísa, eu vou escrever aqui o nome de vocês dois aqui, tá? Lucas. Aí, Lucas, se você não souber escrever o seu nome sozinho, você pode pausar o vídeo da Tia Nath e copiar o seu nome aqui, tá bom? Igual a gente acontou, ó. Lucas. Pode copiar aí, pausa o vídeo. E abaixo eu vou colocar o nome da Ana Luísa. Ana Luísa. Você também vai poder copiar da lousa se quiser, Ana Luísa, é o seu nomezinho. Caso você não lembre as letrinhas que você precisa usar. Ana Luísa, tá bom? Isso você vai fazer em uma folha de ofício ou pode ser na metade da folha de ofício também. Depois de escrever o seu nome, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer as atividades sobre as letrinhas da semana. A tia preparou essa atividade aqui que está em PDF, tá? Lá na agenda. A tia mandou por mensagem. E também ela tem disponível aqui na escola se você não tiver como imprimir em casa. Tia Nath deixa separadinho aqui. Só preciso que vocês me avisem que vão vir buscar. Lá nessa página do caderno, a gente vai escrever uma palavrinha com R. Você lembra da letrinha R? Como que ela é? É essa aqui, ó. Letra R. Sabe quais são as palavrinhas que a gente vai escrever hoje? Região Sul. O som do R, dependendo da vogal que ele está do ladinho, vai ser diferente. Se tiver com A, vai ser Rá. Se tiver o R com E, vai ser Ré. Se tiver o R com I, vai ser Ri. Se tiver o R com O, vai ser Ró. E se tiver o R com O, vai ser Rú. E essa vai ser a família do R. Rá, Ré, I. Ró, Rú. Muito bem. Para fazer a letra R, primeiro a gente vai escrever Região Sul. Igual a tia Nath botou na folha disponível aí para vocês. Região Sul. No primeiro espacinho vocês vão fazer isso. E aqui vocês vão fazer o R maiúsculo e o R minúsculo. A tia vai fazer na lousa também, mas vocês vão poder fazer aqui nesse espacinho, tá? A tia vai fazer na lousa só porque fica melhor para vocês enxergarem. Opa! Para fazer a letra R, a gente vai fazer um pauzinho, uma barriguinha e puxa uma perninha. Tá bom? Esse é o R maiúsculo e vocês vão fazer ele três vezes lá na folhinha que a tia botou. O minúsculo parece um chuveirinho, ó. Um pauzinho com chuveirinho. Tá vendo? Pauzinho com chuveirinho. Esse tracinho é só para separar. Pauzinho com chuveirinho. E aí eu tenho o R de região sul, maiúsculo e minúsculo, tá bom? Por que nós estamos estudando a região sul? Porque o nosso livro está nesse conteúdo, falando sobre regiões. E logo, um pouquinho mais à frente, a gente vai falar bastante sobre a região sul, tá bom, amores? Depois, depois do R de região sul, a gente vai falar da letra I. Por que a letra I, tia Nath? Porque é a letra do nosso índio Ianomami. Isso mesmo. A tribo do índio vira assim. Então vamos escrever Ianomamis. Vamos lá. A tia botou a palavrinha também na folhinha de vocês. Essa é a folhinha que a tia preparou, ó. Aqui eu já vou deixar disponível para vocês copiarem, ó. Ianomamis. Aqui é o I maiúsculo e o I minúsculo. Podem fazer lá também, tá? I maiúsculo é só um pauzinho. E o I minúsculo é um pauzinho com um pinguinho. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Lá embaixo eu fiz o I maiúsculo e o I minúsculo. As gravuras que a tia Nath está mandando, vocês vão poder pintar, ó. Do índio. E aqui na atividade da região sul, vocês só vão pintar aqui embaixo, ó. Que é esse pedacinho só que faz parte da região sul. O restante são outras regiões do país. Combinado, galerinha? A última atividade que eu preparei é uma pintura a dedo. Como é que se faz, Tia Natália? Você vai molhar o seu dedinho com tinta guache e vai fazer uma composição do jeito que você quiser. Tá bom? Você vai desenhar várias coisas. Se você gosta de fazer paisagens, se você gosta de fazer bichinhos. Fique à vontade para usar a sua criatividade na atividade de pintura dele, tá bom? Só tome cuidado com a roupinha para não manchar. Combinado? Essas são as atividades dessa semana. Eu espero que vocês se divirtam realizando cada uma delas. E que procurem a tia caso tenha alguma dúvida, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Amém.